E no Pet News de hoje a gente já começa com um assunto sério, a raiva. Depois de 38 anos, uma pessoa aqui de Santa Catarina, e por isso alerta, morreu por causa dessa doença que é transmitida pelos animais aos seres humanos. E quem tem todos os detalhes para a gente agora é a repórter Daiana Brocardo. Olá, Daiana, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Pois é, que notícia triste, né? Que caso triste, né? Que foi registrado, confirmado pela DIVA aqui em Santa Catarina. Essa mulher de 58 anos, lá da cidade de Gravatal, morreu durante essa semana. A causa da morte foi confirmada, foi por essa doença, a raiva. E para a gente entender melhor, né, como é a doença, como ela é transmitida e tudo mais, a gente convidou a Laís, que é veterinária, e vai explicar tudo para a gente a partir de agora. Então, você aí de casa, preste muita atenção, porque tem orientações bem importantes, principalmente em relação aos bichinhos de estimação. Laís, boa tarde. Primeiro lugar, né, para que as pessoas fiquem cientes, né, sobre a raiva, como ela é transmitida. Bom, boa tarde. Essa doença realmente muito triste, porque ela não tem cura. E a transmissão começa, em primeiro lugar, pelos morcegos. Então, esses morcegos geralmente vão morder os animais domésticos, como gato e cachorro, e daí sim, esses animais mordem os seres humanos. Mas também pode acontecer a transmissão direta, tá? Do morcego morder um ser humano. No caso, criança, a mais que a gente se preocupe. Bom, aqui em Santa Catarina, há 38 anos, não eram registradas mortes, né, causadas pela raiva. E por que, né, um caso tão grave como esse volta a acontecer agora aqui no Estado? O meu ponto de vista é porque as pessoas, como se disseminou essa notícia que a doença estava erradicada, as pessoas param de vacinar. Eu acho que é o mais importante que a gente tem que pensar sempre, é manter a prevenção. É o mais importante que a gente pode fazer, que esses animais, todo mundo que tiver animal, que eles sejam vacinados. E essa vacinação acontece como, com que frequência, como é que se faz? Essa vacinação é no filhote, a primeira dose, e depois vai tomar uma dose por ano. Então, é muito fácil, é muito simples de ser feita, só que deve ser sempre mantida essa rotina, né, anual, a visita ao veterinário e a vacinação. Bom, e quais são os sintomas da doença, né, tanto nos animais quanto nas pessoas? É bem característico do nome, então as pessoas conseguem reconhecer por isso. Começa a dar... nas pessoas é mais fácil porque a dor de cabeça é absurda, tá? E nos animais a gente começa a perceber que ele está com dor, mas não sabe ainda dizer como. Aí ele vai começar com dificuldade para andar, os músculos vão ficar enrijecidos, com bastante dor também, e em coordenação motora. Aí num estágio mais avançado é quando eles começam a salivar, aquela característica bem séria da raiva mesmo, né, que a gente vê as fotos, ou até em filmes aparece, o ser humano também vai fazer. Esse músculo aqui fica enrijecido e muita baba, e característica de raiva mesmo, de agressão. Eles ficam extremamente agressivos. Bom, nesse caso dessa mulher de 58 anos lá da cidade de Gravatal, que fica no sul do estado, segundo o que foi apurado pela nossa equipe, inclusive divulgado pela DIV, ela foi mordida pelo gato de estimação no dia 24 de fevereiro, né? Na dúvida, né, qual é a orientação para as pessoas se acontecer uma mordedura, né, por qualquer tipo de animal, seja cão ou gato? Eu sempre oriento todos os meus pacientes, ou que acontecem acidentes, isso é muito comum, que procure um médico assim que for mordido por um animal, mesmo que não aparente ser uma coisa grave, mas sempre procure um médico. É óbvio que essa doença é extrema, mas qualquer tipo de bactéria pode fazer mal. Então, sempre que for mordido, procure um médico. O que vai acontecer? Se for um animal desconhecido e que não tem a vacina, você vai ter que fiscalizar esse animal por 10 dias, porque o animal que está manifestando a doença, ele vai em 10 dias, ele pode vir a óbito. Então, é um procedimento, na verdade, simples. E se ficar a suspeita de que esse animal pode ter o vírus da raiva, o ser humano vai tomar 5 dias de uma vacina, que vai, na verdade, eliminar a manifestação da doença. Então, é uma forma, existe um tratamento fácil, se for imediato. O que não existe cura é depois que a doença se manifestou. Laís, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Flávia, fica aqui mais um reforço, né? Você que tem bichinho de estimação, mantenha as vacinas em dia. Como a Laís falou, a vacina contra a raiva, ela tem que ser aplicada uma vez por ano, desde filhotinho. Então, a vida inteira do seu animalzinho de estimação tem que ser imunizado uma vez por ano contra a raiva. E aí, com certeza, esse ciclo da doença, né? Ele pode ser contido, né? Já que, há pelo menos 38 anos, aqui em Santa Catarina, não tinha morte de pessoas por causa da doença. E agora, esse caso realmente choca e serve de alerta, né? Para todas as pessoas que tomem os cuidados necessários. Flávia, voltamos com você. Obrigada pela participação, Dayana. Obrigada também, a veterinária Laís, que conversou com a gente aqui no Vermais. E olha só, a Divi ainda alerta que caso você ou alguém da sua família seja mordido por um animal, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Obrigada. Obrigada.